Quando você começa a consumir futebol, você precisa fazer algumas escolhas. Você escolhe o seu time, você escolhe o seu grande ídolo, sabe? Tem vários ali que tem ídolos extremamente pessoais. E você escolhe como você vai lidar com o jogo. Se você vai lidar de maneira mais intensa, se vai ser só um hobby ali de final de semana, se você vai ser mais confiante, se você vai ser mais pessimista. E eu sempre quis olhar para o jogo de maneira mais otimista. O futebol é tudo na minha vida. O futebol é meu trabalho, o futebol é minha diversão, o futebol é o que me tira da cama toda manhã. E eu, assim, por dar uma importância muito grande ao jogo, eu sempre olhei de uma maneira mais otimista e sempre me incentivei a olhar de uma maneira mais otimista, sabe? Sempre busquei olhar dessa maneira mais otimista. Porque eu acho que as coisas ficam melhores. Sabe? Até mesmo na vida, até nos momentos mais difíceis, cara. Eu tento, pelo menos, não deixar me levar pelo negativismo que a situação já gera. O Atlético, ele não vive um momento legal. O Atlético, ele realmente não vive um momento legal. Desde a semifinal da Libertadores, as coisas foram para um lado, que eu não sei se elas deveriam ir, sabe? Eu acho que teve muito ali da falta de repertório tático do Filipão. Teve muito também, não vou falar falta de comprometimento, mas a falta de capacidade dos jogadores se manterem no nível competitivo. Só que agora a gente está indo para o último jogo que não é, não é, assim, não tem outra opção. Ou o Atlético consegue ali um resultado para classificar ele para a Libertadores, ou o Atlético está fora. Ou o 2022 vai ter sido todo em vão. E quando a gente fala de uma trajetória, como foi em 2022, uma trajetória de superação, uma trajetória que o Atlético, ele conseguiu fazer história, a gente não pode permitir que ela termine assim. A gente não pode permitir que essa trajetória, ela termine de maneira tão... tão triste. Porque, assim, não se classificar para a Libertadores vai ser um sentimento de tristeza muito grande. Além de todos os efeitos colaterais que podem gerar num projeto, né? Como, assim, a gente fala de um clube que vai perder receita, de um clube que vai perder calendário, sabe? Então, a gente precisa ganhar isso, pelo menos empatar. Sabe? Então, vamos começar aqui os três pontos. Por que eu estou confiante para essa última rodada de Campeonato Brasileiro? Por que eu estou confiante que o Atlético vai ser um dos times classificados para a próxima Libertadores? Pelo menos para a pré-Libertadores. E o motivo de número três, que é um motivo muito importante, é que a gente tem 66% de chance. Se tu para para pensar, um jogo de futebol, ele tem três resultados possíveis. O jogo de domingo, ele tem três resultados possíveis. Uma vitória do Botafogo, uma vitória do Atlético e um empate. Só um resultado que não bota o Botafogo dentro. Que não bota o Atlético dentro. Então, assim, é uma situação que ameaça. E é uma situação que nos deixa ali com o sinal de alerta ligado. É uma situação que nos deixa com o sinal de alerta ligado. E é uma situação que nos deixa com o sinal de alerta ali, pô, bem chamativo. Até pela maneira que a gente está jogando e até pela maneira que o rival vem jogando. As últimas duas atuações do Botafogo foram ali atuações muito boas. Mas a gente tem que lembrar também que é um Botafogo que vem, por exemplo, de uma derrota contra o Cuiabá em casa. Ah, Thiago, mas é o time que joga melhor fora de casa. Beleza. Beleza. Tá bom. Mas, assim, são dois resultados que são a favor do Atlético. Esse é o meu primeiro argumento. Eu acho que é algo para a gente se apegar. Tomar cuidado para não tomar gol no início do jogo. Tomar cuidado com as transições do Botafogo. O Botafogo tem jogadores ali que individualmente são muito bons. O Jeffinho, o Tiquinho, sabe? São jogadores ali de realmente capacidade de desequilibrar muito grande. Mas, lembrando, a gente precisa, pelo menos, empatar o jogo. 66%. Beleza? A chance do Atlético ficar fora da Libertadores é de 33%. Porque se o Atlético empata, ele já está garantido. Aí o ponto de número dois é o retrospecto do Atlético na baixada com o Filipão. O Filipão tem vários problemas. A gente pode falar da falta de repertório. A gente pode falar da incapacidade do time construir. A gente pode falar, enfim, da maneira grosseira que ele lida com a vida. Mas a gente fala de um Luiz Felipe Scolari, que é um treinador que... Ele conseguiu fazer a arena ser um ponto forte desse trabalho dele, né? Desde que o Filipão chegou, ele perdeu dois jogos na baixada. Um jogo com o time reserva contra o Palmeiras. E aquela derrota na Copa do Brasil contra o Flamengo. E, assim, mesmo em momentos oscilantes, o time, ele conseguiu se manter ali de maneira competitiva na baixada, sabe? Fora de casa, a coisa realmente desandou. O Atlético, que era até um bom visitante, passou a ser uma presa fácil. Mas dentro da baixada, ao lado do torcedor, ao lado do estádio que faz parte dessa identidade de clube... O Atlético, ele sempre foi muito bem, sempre foi muito competitivo. Nossa última atuação na baixada foi uma atuação muito boa, pelo menos ali no primeiro tempo. Primeiro tempo contra o Goiás é uma atuação que, assim, nos dá um recado. A gente pode ganhar do Botafogo. A gente pode empatar com o Botafogo. É óbvio que é o Botafogo que vem num momento muito bom, vem num momento babando, classificação. Mas, cara, é um Atlético que também não é qualquer time, sabe? É um Atlético que não é qualquer time. É um Atlético que tem, pô, também suas referências. A gente olha pro lado de lá, tem bons jogadores, mas a gente também tem. E a gente se sente à vontade na baixada. Até em jogos que a gente teve que propor mais o jogo, cara, a gente teve boas atuações na temporada, sabe? Por exemplo, um jogo que eu fui, que eu lembro que o Atlético, ele foi pro positivo, que o Atlético, ele teve mais ali o controle da bola. E não ganhou por detalhe, porque teve um pênalti anulado e um gol anulado. Foi contra o Estudiantes, na Libertadores. A situação com a Palmeiras, na Libertadores, foi muito boa. Sabe? A gente tem que lembrar, cara, que eram Palmeiras que não ganhava, que não perdia fora de casa há 20 jogos, na Libertadores. E mesmo assim, o Atlético foi lá, ganhou. Então, assim, é um Atlético que... Sempre fez da baixada a sua fortaleza. Sempre fez da baixada a sua casa. Sempre fez da baixada o seu, assim, o seu ponto mais importante. Seu ponto mais fundamental. E ele vai ser diferente. Eu já incentivo aqui o torcedor a ir ao jogo. Eu incentivo aqui o torcedor estar presente na baixada, que vai ser uma guerra, vai ser uma decisão. E repito, é uma decisão que o Atlético tem uma vantagem de dois resultados possíveis. Mas quando o time do Botafogo entrar no gramado da baixada, ele tem que sentir o gramado, que a gente sabe que não tem nada de mais, mas o gramado tem que pesar, a torcida tem que pesar, o ímpeto do Atlético tem que pesar. Tudo tem que ser mais difícil ali pro Botafogo, sabe? Não pode ser um cenário cômodo de jeito nenhum. E o ponto número um é o desempenho do Atlético nesses jogos mais decisivos. A gente falou de jogo contra estudiantes, a gente falou de jogo contra Palmeiras, até mesmo jogos contra o Flamengo, sabe? São jogos, cara, que, assim, se a gente for fazer o recorte a jogo decisivo contra um bom time, Botafogo é um bom time. A gente vê um Atlético competitivo, a gente vê um Atlético forte, a gente vê um Atlético que chega ao gol adversário. A gente precisa estar muito atento lá atrás, principalmente no começo do jogo, pra já não sair perdendo, sair perdendo seria uma tragédia. Mas, assim, marcamos contra o Libertar, quase marcamos contra o Estudiantes, marcamos contra o Palmeiras, quase marcamos contra o Flamengo. É um Atlético que também, quando o calo aperta, ele costuma dar respostas, sabe? Foi um Atlético que fez grandes jogos decisivos ao longo da temporada. Foi um Atlético que fez jogos, assim, que em alguns momentos até impressionaram. Caralho, olha a força desse time, velho. Olha a força desse time, porque não era qualquer coisa, sabe? Não era qualquer coisa. Então, assim, eu olho pro time do Atlético, eu vejo o Bento, eu vejo dois bons laterais, eu vejo um zagueiro do nível do Thiago Heleno, eu vejo o meio campo que pode ter Fernandinho, que pode ter Teran, dois dos melhores jogadores da posição no futebol brasileiro. A gente tem o Roque, tem outros bons jogadores, Vitinho, que pode desequilibrar numa finalização, o Alex, que pode desequilibrar numa finalização, sabe? Então, assim, a gente também não tá indo num cenário que é trágico. Muito pelo contrário, a gente tem mais motivos pra acreditar do que motivos pra duvidar. Óbvio, do lado de lá, tem um adversário que tem que ser respeitado, um adversário que fez um investimento enorme, sabe? Um adversário que naturalmente iria se encaixar ao longo da temporada, mas o Atlético, ele deve isso a ele mesmo, e também a torcida e tudo mais. Mas esse grupo de jogadores, ele deve essa classificação a ele mesmo. Por tudo que eles fizeram na temporada, por toda a superação, por toda a luta, por toda a batalha. E é jogo pra se ter personalidade, é jogo pra ter um momento a um dia. A gente vai precisar dos principais jogadores ali, Thiago, Fernando, Pablo, o Marlos. É dia pra ser aquele Atlético de 2021, aquele Atlético de 2019, que não tinha jogo perdido, bicho. Não tinha jogo perdido. E um pouco dessa mentalidade, ela tem que vir da arquibancada. Um pouco dessa mentalidade, ela tem que vir nessa obsessão pela Taça Libertadores. O Atlético não pode se dar o luxo de voltar à Copa Sul-Americana. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso aí eu não tenho dúvida. Pode acontecer. Mas, eu acredito que a gente vai se classificar, bicho. Eu acredito que a gente vai se classificar. Eu cravo que a gente vai se classificar. Esse trecho pode até ir contra mim. Mas, eu acho que no final das contas, mesmo com esse final de temporada longe de ser um bom final de temporada, vai dar tudo certo. Então, pelo menos, prefiro pensar assim. Com muito respeito ao adversário, mas eu prefiro pensar assim.